No dia 29 de junho, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura realizaram a entrega da premiação do 44º concurso fotográfico Cidade de Santa Maria. O evento ocorreu no Museu de Artes de Santa Maria e foi a primeira vez em que o certame aconteceu fora das dependências do poder legislativo. Com certeza isso é simbólico para nós. É um evento que a Câmara sempre foi parceira, é uma lei de autoria de uma vereadora do nosso poder legislativo e entendemos junto com a Cidade de Cultura a simbologia de trazermos este evento aqui para o MASME é muito importante. Aqui estão expostas todas as fotografias premiadas, aqui é um ambiente que a gente está respirando o evento em si, não diminuindo a importância da Câmara de Vereadores simplesmente por não estar nas dependências da Câmara. Mas viemos até aqui, um evento belíssimo, queremos aqui parabenizar a Secretaria de Cultura, parabenizar aqueles que selecionaram também, tiveram um trabalho enorme para selecionar as fotografias premiadas e parabéns pela sensibilidade, pela criatividade de todos aqueles que mandaram seus trabalhos para esse concurso. 44 anos é com certeza um evento que já é consolidado e nós o poder legislativo com certeza continuaremos dando todo o apoio, todo o suporte e participando. A edição deste ano contou com 85 inscrições, totalizando 334 fotos, divididas nas categorias amador, profissional e temática. Eu acho muito importante que a prefeitura faça esse concurso há 44 anos sem interrupção e é um concurso que atinge todo o Brasil e ele privilegia artistas e fotógrafos que, às vezes amadores, que não têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Realmente a qualidade das fotografias que recebemos este ano, tanto na categoria amador quanto profissional, foram de muita alta qualidade. O concurso vem a cada ano especificando mais essa qualidade. As pessoas, a gente que recebe o material do Brasil inteiro, a gente nota até a própria qualidade na impressão das obras. 31 obras foram premiadas no certame, com primeiro, segundo e terceiro lugares e também com a menção honrosa. Um dos premiados foi o Eduardo, que recebeu quatro menções honrosas em três modalidades. Os concursos fotográficos, eu acho que eles são muito importantes no sentido que eleva um pouco o desafio da fotografia, como uma prática cotidiana, ou às vezes até um hobby mesmo, dos amadores. Mas é um momento para a gente refletir sobre trabalhos que já foram feitos, sobre fotos tiradas. É aquele momento que você vai imprimir a sua foto, vai deixar, ela não vai ficar apenas no computador, no telefone. Ela vai sair do digital e vai para o físico, ela vai para o papel obrigatoriamente. Então é muito bom nisso, é um exercício muito bom para a fotografia, para a prática fotográfica. Ele é um momento de encontro também entre diversos profissionais e ter um concurso fotográfico na cidade é lindo, é ótimo de ver, porque fomenta, fomenta a cultura, fomenta a prática. É sempre um grande evento, é uma grande celebração da fotografia que muitas vezes se torna banalizada, porque é cada vez mais comum ter imagens, é um mundo cheio de imagens digitais. E a fotografia acaba se perdendo no meio de tantas imagens, então é um momento de celebrar a arte, celebrar a prática, a técnica, que é determinante para quem realmente aprecia a fotografia. Na categoria profissional cor, o primeiro colocado foi Ricardo Ravanello, com a fotografia ancestralidade. Na categoria profissional preto e branco, o primeiro colocado também foi Ricardo Ravanello, com a fotografia poeira. Já na categoria amador cor, o primeiro colocado foi Alain Pablo de Queiroz, com a fotografia Explodiu Meu Coração. Alain de Queiroz também venceu na categoria amador preto e branco, desta vez com a fotografia Apostando Corrida. Já na categoria temática cor e temática preto e branco, os primeiros colocados foram Rafael Rappic, com a fotografia plataforma da rede, e Rafael Cancato Beltrame, com a fotografia o planetário preto e branco, respectivamente. Você pode conferir todos os premiados do concurso no site da Câmara, que está aí na sua tela. Legenda Adriana Zanotto